Farmácia do Lula é farmácia popular, uma tradição na saúde de Itaporanga. Compre aqui ou na sua casa pelo nosso WhatsApp. Farmácia do Lula. Prestes a completar 60 anos, daqui a dois meses, o morador do sítio Araçá, município de Garaci, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça de Piancó a pedido do delegado Lucas Lima. O homem é acusado de manter relações sexuais com a própria neta, uma menina de apenas 11 anos. Na manhã desta quinta-feira, 18 de janeiro, policiais civis da Delegacia de Piancó estiveram no sítio à procura do homem, mas ele não foi encontrado e é considerado foragido. No entanto, ele não era o único que abusava da criança. A justiça também decretou a prisão de um agricultor de 57 anos, igualmente acusado de violentar a menina, segundo a investigação policial. Ele foi preso preventivamente. O caso veio à tona em dezembro do ano passado, quando a criança teria confessado para uma vizinha que era violentada pelo avô. O pai da menina tomou conhecimento e levou a filha até a Delegacia Piancóense, dando início à investigação que resultou no decreto das duas prisões. Depois da separação do casal, a criança passou a morar com o pai, mas quando ele saía para trabalhar, o avô aproveitava que a menina estava sozinha em casa para abusar sexualmente da própria neta. Um exame sexológico confirmou que a criança era vítima de violência sexual. Vulnerável e desprotegida, a menina igualmente se tornou presa fácil para o segundo homem, que também iludiu a criança e, de acordo com a polícia, passou a violentar a vítima. Legenda por Sônia Ruberti